David Cardoso, no dia do cinema brasileiro, veja como estão os musos e musas que despertaram desejo do público, fotos ao longo de décadas. Eles foram os rostos que apareciam com frequência nas telonas, ou na TV, em casa, provocando risadas, apreensão, desejo e uma série de outras sensações aos aficionados pelo cinema nacional. Musos e musas da sétima arte à brasileira, eles escreveram o nome na história do segmento e quebraram tabus, os filmes da chamada pornochanchada, que exploravam a nudez em cena, são exemplos disso. Neste domingo em que é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, veja como estão os artistas, de diferentes épocas, que se destacaram em produções nacionais. A galeria de fotos traz imagens dos atores e atrizes no passado e no presente, alguns deles, aliás, até hoje continuam envolvidos com a arte. Nuno Leal Maia Ele é bastante conhecido por personagens em novelas, mas também é consagrado no cinema. Atualmente com 74 anos, Nuno Leal Maia ganhou fama por longas na época auge da pornochanchada. Não se restringiu, porém, apenas ao gênero. Estreou em 1973, em O Anjo Loiro, mesmo ano em que emendou A Virgem. Não parou mais. Integrou o elenco de diversos filmes nos anos seguintes, como Bem Dotado. O Homem de Tu, 1979, Mulher Objeto, 1981, e O Escorpião Escarlate, 1990, o último trabalho de Nuno foi em na série infantil Bugados, no ano passado. A Dele Fátima Dele Fátima, de 67 anos, foi considerada musa da TV, do cinema e do carnaval nos anos de 1970 e 1980. São vários filmes em seu currículo, como Histórias Que Nossas Babás Não Contavam 1979. Chegou a gravar participação num longa da franquia, 007, mas não foi ao ar. Casada há mais de 40 anos com o engenheiro aposentado Marcelo Carneiro, já declarou à imprensa que os convites foram diminuindo. Ela tem um roteiro de filme pronto. A Dele Fátima atualmente A Dele Fátima atualmente aos 79 anos, David Cardoso é conhecido como o rei das pornôs chanchadas. Fez sua estreia no cinema nos anos de 1960 e conquistou o estrelato na década seguinte. Atuou em mais de 40 filmes na carreira, além de novelas. Atualmente, o ator e produtor mora no Mato Grosso do Sul. Já declarou que vive do passado, e que bebe muito. Enchendo a cara todos os dias, ele planeja contar suas histórias num espetáculo em formato de stand-up. David Cardoso é chamado de rei da pornô chanchada. David Cardoso é chamado de rei da pornô. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e assista às próximas quentinhas.